Tem um sambazinho, né? Rola a cultura afro, né? Aí sempre tem um tamborzinho, né, meu cumpadre? Tem que tocar um tambor, né? Tem que tocar ali. O tambor de crioula é um... É um... Uma parada muito... Muito forte na cultura, né? Você acredita em feitiço? Meu cumpadre, é aquilo, meu cumpadre. Quem tem Deus no coração, meu cumpadre? Pode jogar o feitiço que for, que não pega, né, meu cumpadre? Mas você já fez uma música falando disso. É, fizemos, né? É uma brincadeira. A tua primeira com o Zeca. Meu primeiro salão com o Zeca pra algodinho, né? Foi feito em homenagem às pessoas que passaram, né? Você deu até uma receita de feitiço lá? Ah, foi. Aquela receita eu peguei no gibi, pô. Pegou no gibi? Eu tô aqui só pra te dar um susto, cara. Você prestou atenção. Eu tava com medo de você aqui. Eu peguei no gibi, meu cumpadre. Eu tava lá, dei uma travada na música, eu fiquei pensando, pô, vou pegar... Hoje em dia o cara vai ver a rede social, né? Ver a rede social, procurar ver a internet. Naquela época não tinha, né? A gente ficava lendo o gibi. Tinha receita de... Aí tinha uma receita lá, na feiticeira, lá no gibi, né, meu cumpadre? Aí eu peguei a receita, botei no samba. Ô, criatividade boa. O samba de vocês tá no Antimatéria que a gente vai chamar agora. Pois é. Sabe por quê? Porque vamos falar de mistérios, também de poderes sobrenaturais. Nosso Rodrigo Alvarez mostra como a feitiçaria e a bruxaria foram usadas na história. E como esses tipos de magia sempre fascinaram os seres humanos. Sempre fascinaram. Não sei se a mina também se fascina com feitiçaria, porque no mundo da inteligência artificial tem isso, mina. No meu caso, não é feitiçaria, é tecnologia. Ai, gatinha. Mas quando se juntam do do nobre, Rodrigo Alvarez, sai de baixo, Antimatéria, no ar. Eu tenho certeza que ela jogou feitiço. Eu tava dormindo. Ela jogou o pão em mim. Vai entrar nessa mesmo, né? Vai rolar feitiço nesse quintal? Então é verdade que os feitiços funcionam? Ou isso é coisa da nossa cabeça? Agora, se por acaso eles não existirem, por que é que desde o tempo em que a gente vivia nas cavernas, a gente já acreditava em feitiços? Bruxas não existem. Pero que lá sai, lá sai. Dos xamãs considerados os primeiros sacerdotes da história humana, aos druidas de Paris. De objetos ritualísticos de 40 mil anos atrás, às mais modernas formas de bruxaria. Passando também por pilantragem, crimes contra as bruxas e mistérios. O Antimatéria hoje vai misturar tudo isso num caldeirão de ideias pra gente refletir juntos sobre essa antiga e fascinante pergunta. Será que feitiços funcionam? Por definição, feitiços são palavras proferidas com uma fórmula definida com o objetivo de produzir algo mágico. Considera-se que sua recitação correta, muitas vezes acompanhada de gestos, libera poderes sobrenaturais. De acordo com algumas culturas, o feitiço recitado de maneira incorreta pode não apenas anular a magia, como também matar o praticante. É aí que o feitiço vira contra o feiticeiro. O que com razão preocupa muita gente é que quando o feitiço é feito com má intenção, ele acaba se transformando em maldição. Mas afinal, funciona. No Brasil, a gente tem Mandinga, Macumba, Kizumba, uma série de feitiços que vieram da África e também da Europa e continuam existindo entre nós. Eu vou botar teu nome na Macumba. A receita da música tá aqui nesse livro. Asa de morcego, caveira de burro, raspa de chifre de bode, pedaço de rabo de jumenta. Tu vai botar fogo pela pena. Comigo não vai mais brincar. Quando eu era pequeno, meus pais me diziam que se um restaurante não ia bem, depois mudava o dono, continuava não indo bem, ninguém aparecia, era porque tinha caveira de burro enterrada. E sabe o que eu descobri? Que essa crença continua. Na última Copa do Mundo, por exemplo, um jornal econômico estampou caveira de burro continua enterrada no campo da Inglaterra. E uns anos atrás, o prefeito de Araguaína, no Tocantins, disse suspeitar que as obras da cidade não terminavam por causa de uma tal caveira de burro que vinha dos tempos, dos tempos de um outro prefeito. Ah, é verdade. Então não é culpa desse prefeito. A caveira de burro foi enterrada pelo antecessor dele. Por isso que nenhuma obra anda. Está explicado. No Mato Grosso, existe uma lenda de uma lavadeira que jogou uma praga no time União de Rondonópolis e dizem que por isso eles nunca eram campeões. Dizem que a mulher que lavava os uniformes do time resolveu jogar essa praga porque não recebia salário. E aí, de repente, ela disse se vocês não me pagarem nunca serão campeões. Levaram até um padre pra abençoar o time mas nada resolvia. Até que 38 anos depois como que por encanto ou justamente por causa do fim do encanto olha só a gritaria que foi quando a praga da lavadeira finalmente acabou. Agora pensa bem qual é o oposto de amaldiçoar? Não é abençoar? Então é por isso que antropologicamente religiosos e feiticeiros são vistos como dois lados de uma mesma moeda. Assim como o homem sabe como usar a ajuda de um mágico para ferir o inimigo mais forte e mantê-lo com medo assim como os feitiços de amor são eficazes à distância o homem mais fraco acredita que também pode dirigir os espíritos mais poderosos da natureza? É, no século XIX o grande filósofo Nietzsche concluiu que os feitiços realmente funcionam. o objetivo principal de toda magia é ganhar poder sobre algo que pertence ao outro pode-se então amarrar o espírito prejudicá-lo destruí-lo sim o mundo físico é o mundo físico fornece os meios pelos quais podemos captar o espiritual é isso é isso eu sabia eu sabia esse filósofo está falando a verdade ela cortou um pedaço da minha unha e ainda arrancou o tufo do meu cabelo é isso na famosa história francesa de Asterix a religião dos gauleses é cheia de feitiçaria e os sacerdotes dessa religião são chamados druidas eram celtas e existiram por muito tempo em diversas partes do norte da Europa inclusive em Paris os druidas faziam sacrifícios humanos para agradar os deuses dizem que eles tinham autorização legal para sacrificar ladrões mas que na falta deles era aceitável que usassem inocentes algumas pessoas eram queimadas vivas dentro de grandes efígios conhecidas como The Wicker Man o homem de palha como aparece nesse filme que se chama justamente o homem de palha de 50 anos atrás e não faz muito tempo a banda de heavy metal Iron Maiden fez uma música inspirada nesse mesmo ritual na versão ficcional dos quadrinhos os druidas eram criaturas adoráveis como Panoramix o feiticeiro responsável por criar uma certa poção mágica que dava a Asterix e aos outros guerreiros gaulesos o poder de se tornarem invencíveis eu acho curiosíssimo pensar que os druidas existiam aqui na França na mesma época exatamente na mesma época em que Jesus pregava lá na Galileia e lá na terra do Deus Javé também tinha muita feitiçaria adivinhação e até necromancia tanto que o antigo testamento nos informa que Moisés recebeu instruções divinas para combater os feiticeiros não pratiquem adivinhação nem feitiçaria não permitam que se ache entre vocês alguém que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha que se dedique a magia ou presságios o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas devem ser apedrejados até a morte será que o antigo testamento estava falando dos druidas alguns historiadores acreditam que sim é curioso perceber como os sacerdotes judeus condenavam os rituais das outras religiões ao mesmo tempo em que defendiam os sacrifícios e seus próprios rituais na Páscoa Judaica por exemplo era preciso seguir minuciosamente uma certa receita de um ritual escolham um cordeiro para cada família sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa molhem um ramo de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer e o livro do Êxodo nos conta que o ritual funcionou porque naquela primeira Páscoa o próprio Deus matou os inimigos dos judeus então a meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito a história nos mostra que a magia e a feitiçaria surgiram de maneiras independentes em diversas culturas diferentes é uma coisa que praticamente nasceu com a gente esse é o Homem-Leão uma estatueta encontrada 38 mil anos atrás que os antropólogos acreditam ter sido usada em rituais xamânicos pelos homo sapiens que habitavam as cavernas do que hoje é o sul da Alemanha eu sou tão fascinado por esse tema que eu escrevi um livro uma ficção chamada o primeiro imortal que tem como figura central uma estatueta que era usada num ritual de feitiçaria 38 mil anos atrás ah, recentemente eu fui à ilha de Malta e vi umas estatuetas que eram usadas nos tempos monolíticos construídos por uma civilização de cerca de 7 mil anos atrás o que vai deixar muita gente espantada é saber que por muito tempo grupos cristãos também fizeram feitiços eu vi com meus próprios olhos no Museu de Israel sim, essas peças de barro contém inscrições cristãs em aramaico a língua falada por Jesus são chamadas cumbucas enfeitiçadas usadas também por seguidores de outras religiões como o judaísmo o zoroastrismo e até o mandeísmo dos seguidores de João Batista essas cumbucas enfeitiçadas eram enterradas debaixo da casa dos cristãos para protegê-lo sabe de quem? sabe de quem? dele do satanás se a gente volta na história a gente acaba descobrindo que a feitiçaria foi usada em praticamente todas as religiões de alguma maneira e acabou sendo muito perseguida ainda que seja uma prática religiosa e essencialmente humana um belo dia resolveram que era preciso fazer uma caça às bruxas na Europa foram muitas as temporadas de caça às bruxas inclusive durante a chamada Santa Inquisição quando cristãos interrogavam e matavam aqueles que não professavam sua fé isso aconteceu também nos Estados Unidos pouco mais de 300 anos atrás como mostra essa série sobre as bruxas de Salem elas foram condenadas e torturadas em outras caças a bruxas elas foram queimadas vivas o filme Você Não Está Sozinho tem uma discussão interessante um espírito maligno força a mulher a se transformar em bruxa e ela acaba usando os poderes que tem para tentar entender melhor o ser humano Pois é, bruxaria e feitiços são coisas essencialmente humanas Na maior parte do mundo a feitiçaria deixou de ser crime No Brasil bruxas e bruxos são protegidos pelo artigo 5º da nossa Constituição É inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos E será que essa onda mais recente de bruxaria chamada Wicca realmente leva os praticantes a viverem experiências sobrenaturais? Esse documentário mostra como a religião Wicca e seus rituais de magia se espalharam pelo Brasil Os bruxos modernos seguem os chamados rituais pagãos de influência celta e adoram divindades como o deus cornífero ou a deusa tríplice Agora, por que razão a bruxaria é frequentemente associada a crimes bárbaros? Bom, porque muitas vezes aconteceram sim rituais macabros em que crianças foram sacrificadas Lembra do caso Evandro? As bruxas de Guaratiba? Evandro tinha 6 anos quando desapareceu em 1992 Celina e Beatriz Abad foram acusadas de tê-lo matado num ritual satânico Tudo por causa de um policial que investigou o caso por conta própria e convenceu todo mundo de que elas eram bruxas e junto com um pai de santo tinham matado Evandro A mentira só foi desfeita no ano passado quando um podcast lançou luz sobre o caso e um novo julgamento inocentou as mulheres Crimes pilantragem e muitas crenças que precisam ser levadas a sério Ninguém pode negar o medo e o encanto que a feitiçaria e outras formas de magia exercem sobre nós Basta ver que o personagem mais popular da atualidade é um bruxo Será que o Harry Potter não poderia usar seus poderes para salvar o nosso personagem? Rick DeSempre Ah, tô entendendo Você prefere usar a mandinga do Zeca Pagodinho, né? Então bota asa de morcego desencava uma caveira de burro Esse feitiço vai pegar você tomar e ver só